Um anel ceguinho, um ajo do pedal Depois tinha a escrever na volta a Portugal A bicicleta já não tinha molas Um legado a rodas, tinha duas bolas Corre, 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 de qualquer maneira ia dar aos pedais Na primeira etapa aparecia um foguete à frente dos mais Matou dez galinhas, trinta patos bravos com uma bicicleta Em vez de uma taça levou uma sova ao chegar à meta Quando pedalava um anel ceguinho Uma vaca brava, saí-lhe ao caminho Ficou pendurado que nem uma saca Com a bicicleta, nos cornos da vaca Corre, 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 de qualquer maneira ia dar aos pedais Na primeira etapa aparecia um foguete à frente dos mais Matou dez galinhas, trinta patos bravos com uma bicicleta Em vez de uma taça levou uma sova ao chegar à meta Um anel ceguinho, depois do almoço Foram andar com ele no fundo do poço Sem perder a esperança de ir à meta chegar Estava dentro d'água, ainda a pedalar Corre, 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 de qualquer maneira ia dar aos pedais Na primeira etapa passeia um foguete à frente dos mais Matou dez galinhas, trinta patos bravos com uma bicicleta Em vez de uma taça levou uma sova ao chegar à meta Sempre a pedalar num sprint perfeito E esquece-se das curvas e foi a direito E logo esbarrou numa mata serrada Ficou com careca, toda escalavrada Corre, 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 de qualquer maneira ia dar aos pedais Na primeira etapa passeia um foguete à frente dos mais Matou dez galinhas, trinta patos bravos com uma bicicleta Em vez de uma taça levou uma sova ao chegar à meta Está lá para o fim tinha a roupa rasgada E que boa bicicleta, toda escancalhada Não tem uma etapa no esforço dobrado Acabou as voltas, tudo desmembrado Corre, 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 de qualquer maneira ia dar aos pedais Na primeira etapa passeia um foguete à frente dos mais Matou dez galinhas, trinta patos bravos com uma bicicleta Em vez de uma taça levou uma sova ao chegar à meta Corre, 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 de qualquer maneira ia dar aos pedais Na primeira etapa passeia um foguete à frente dos mais Matou dez galinhas, trinta patos bravos com uma bicicleta Em vez de uma taça levou uma sova ao chegar à meta Olá, olá, então se tiver algum amigo aqui como o Manuel Ceguinho Que diz que faz muitos quilómetros e afinal não faz quilómetros nhuns Será que estes ciclistas estão mesmo a andar os quilómetros certinhos? Não sei, não sei Se tiver aí algum ciclista amigo, identifico aqui nestes comentários Já sabem então, sempre vídeos novos Podem se inscrever no Instagram, no Facebook Aonde aonde? No Youtube, claro, no Youtube E agora também no TikTok Venham daí, malta!